Fora Getúlio, tudo por São Paulo, tudo por São Paulo, Constituição, Constituição, Fora Getúlio, Fora Getúlio, tudo por São Paulo, tudo por São Paulo. Exibindo a bandeira paulista e faixa com palavras de ordem, homens, mulheres, com representantes de todas as classes, demonstram sua insatisfação, exigindo uma nova Constituição. A Praça da República fica repleta de paulistas que, de forma aguerrida, manifestam-se contra a ilegalidade do governo estadual e contra a ditadura de Getúlio. Diante da multidão que era crescente, agentes da ditadura armados passam a abrir fogo contra a multidão. Quinze jovens são atingidos, sendo que quatro, de forma fatal, e um seriamente ferido, que vem a falecer em agosto daquele ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL